E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal é novo, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, dia 5 e sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Vamos ao processo! Luiz Fux adia julgamento de destruição dos óbitos de petróleo. Caso de eu revolta, pregava em uma igreja que frequentei, desadvogada, abusada em clínica de massagem em Magé. Cássio Marques toma posse como ministro do STF nesta quinta-feira. Recorso com o IC é sobre o ligamento de Constantino. O segmento de impeachment pixel é aprovado por unanimidade. Supermercados e assolos no Rio não podem mais cobrar para moer carne ou fatiar fritos. Bolsonaro elogia Fernando Paulo durante evento em Alagoas. Homem que luta pelo endereço do Brasil. Comissão de transportes da Alerj pede suspensão da redução na circulação da supervia. que é uma companhia de três aqui no Rio. Biden amplia a vantagem em Nevada e está cada vez mais perto da Casa Branca. Ações judiciais de Trump não devem afetar o resultado da eleição, dizem especialistas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Partido do Brasil tem a narração de Kleber Machado e participação de Galvão por vídeo. O argentino recusou a oferta do mundo árabe para acertar com o Botafogo e traga a comissão ao Brasil. Sabinto comemora a classificação básica e critica a árvore. Não marcou três pênaltis. Daniel Barcelos projeta fazer história pelo Fluminense, ser o melhor plateão do Brasil. Guardiola revela a conversa com o Botafogo e fala sobre o trabalho do treinador ao Flamengo. Sem Neymar embater, Paris Saint-Germain perde para o RB Leipzig e se complica na Liga dos Campeões. Internautas ironizam a eleição dos Estados Unidos e comparam com o pleito do Vasco. Condenado à prisão perpétua por assédio sexual, ex-acto da NBA morre. Sidor pode ser dirigente do Vasco caso o candidato vença as eleições de jornalista. Iago Felipe se manifesta em favor de Mai Verra e Fluminense brigando pelo título. Na coluna Gaza, Belo testa positivo para Govil de 19. Lipe e Lidy ganham imunidade do Resta 1. Thaís acaba indicada à roça. Lucas usa poder da chama vermelha e coloca Matheus, então indicados à roça. Juliano, Matheus e Thaís formam o trio da roça dessa semana. Piel ganha prova do fazendeiro desta quarta-feira. Estamos nos permitindo, assume Gabi Martins e seu Miguel Napolitano. André Surac critica religiosos. São covardes, novidosos e infelizes. Vaguinho é internado no hospital, no Rio. Mais um casal nos bastidores da Globo. Você vai saber a respeito de Luiz Carlos Júnior e Jaqueline Brasil. Na coluna no WhatsApp, é verdade que Oliver Kahn, o ex-golivro da Alemanha, defendeu todos os pênaltis em uma campanha beneficente que iria ajudar órfãos. E ainda, será que comercial mostra o jovem Rodrigo Faro dizendo ser um estudante nazista? E ainda, será que TSE determinou que quem contraiu o público em 1939 não puderá rodar? No destaque bizarro, o homem volta pela primeira vez para a presidência. Após passar 28 anos no corredor, é ótimo. E a última do JA, uma piadinha para o deputado. E o Jornal da Alemanha começa. Dedicação, perseverança, chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. E isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Com a Pernambucanas é assim. Você tem dinheiro na conta para usar como quiser. Para participar é fácil. Nas compras acima de R$ 100,00 em modo ao ar e usando sua conta digital, você já ganha R$ 5,00 direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta? Todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, iFood e outros serviços pela nossa carteira digital, também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto com o que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas faz parte da família. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente. Mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação, costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Isso confie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Disputa pelo segundo turno para a Prefeitura do Rio se acirra. Como a margem de erro da última pesquisa divulgada é de 3 pontos percentuais, Bende da Silva, Marcelo Crivella, atual prefeito, e a delegada Marta Rocha estão tecnicamente empatados. Eduardo Paes, que já foi prefeito da cidade, lidera em todos os levantamentos. Em meio à impopularidade do prefeito Marcelo Crivella do Republicanos, rejeitado por 55% da população, de acordo com a mais recente pesquisa Ibope, a pesquisa por uma vaga no segundo turno caioca se acirrou nas últimas semanas. Pelo levantamento, divulgado na última sexta-feira, Crivella tem 44%, ou melhor, tem 14% das intenções de voto, mesmo o número da deputada estadual Marta Rocha do PT. A candidata do PT, a deputada federal Bené, é a Bende da Silva, tem 9%. Com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Bende está tecnicamente empatada com Crivella e Marta Rocha. Os três tentam crescer e se aproximar do ex-prefeito Eduardo Paes com 32%. Ele lidera em todos os levantamentos. Crivella não cresceu nas pesquisas, mesmo após associar com frequência sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro. Essa tem sido a principal estratégia da campanha do mandatário, que enfrenta críticas por sua gestão. Outra bandeira de campanha tem sido a defesa da família. Paes, Marta e Benedita afirmam que, se eleitos, vão manter diálogos institucionais com o presidente, cujo reduto político é o Rio. Os três, contudo, têm posições diferentes quando o assunto é a nacionalização da campanha. O petista evoca o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi ministra. Marta Rocha, que é delegada, elogia Silvio Gomes do PT, mas evita dar destaque ao Senai Nacional. Paes, por sua vez, diz que só quer saber do Rio e que não é cabo eleitoral de ninguém. Corrupção Quanto ao uso de organizações sociais, OAS, na gestão de unidades de saúde do município, grande parte das denúncias de corrupção, que levaram ao afastamento de Wilson Wilson, do PSC, do governo, passa por essas instituições. Marta e Benedita defendem o fim da administração por meio de OAS, mas diz que ainda não sabe se daria fim ao modelo, apesar de defender participação maior da empresa pública Rio Saúde. Sobre as prioridades no âmbito da Panda EMI, os três são críticos do modo como a prefeitura e o governo do estado conduziram a crise sanitária. Reclamam principalmente da falta de integração entre as duas esferas e de firmeza por parte dos gestores. No caso estadual, houve ainda os escândalos de corrupção. Outro personagem mencionado é o governador afastado. Em 2018, Witzel derrotou Paes na eleição para o governo do estado. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Pregava em uma igreja que frequentei, diz a advogada abusada em clínica de massagem em Magé. A irmã dela relatou o caso nas redes sociais, onde outra mulher afirmou também ter sido vítima de abuso durante uma sessão de massagem com o pastor. A advogada que sofreu abuso sexual em uma clínica de massagens em Magé na Baixada Fluminense, conta que conheceu o suspeito quando frequentou uma igreja na qual ele era pastor. Com dois nas costas, a mulher de 26 anos, que prefere não se identificar, decidiu procurá-lo depois que divulgou um tratamento para a coluna. Policiais da 66ª delegacia policial em Piabetá prenderam o pastor em flagrante na terça-feira, acusado de assediar sexualmente uma mulher durante uma sessão de massagem. O homem trabalhava em um centro médico estético de Piabetá em uma sala alugada. Ao ser preso, o pastor alegou aos policiais, sou homem, isso acontece. O dia conversou com a vítima, uma advogada de 26 anos que prefere não ser identificada. Ele é pastor, pregava em uma igreja que frequentei por um tempo. Eu seguia ele no Facebook e vi os vídeos sobre o tratamento para a coluna, conta a advogada. Ela disse que sentia fortes nois na coluna e chegou a tomar remédio para aliviar as dois e parou, por conta de uma alergia aos medicamentos. Fui parar no hospital duas vezes por conta dessa alergia, disse. Chamei ele no WhatsApp e solicitei uma avaliação. A avaliação foi normal, com roupa. Na primeira sessão, me senti desconfortável. Minhas roupas eram concentradas na parte de cima, mas ele disse que meu cóccix estava deslocado, conta. A vítima conta que o homem pediu a ela que tirasse a roupa para fazer a massagem. Ele alegou que precisa ir alinhar seu cóccix, que estaria deslocado. Ele disse que havia nódulos na minha vieille, por isso estava doendo. Então ele começou a usar óleo e massajar a região. Então ele começou a usar óleo e massajar a região. Eu me senti desconfortável, mas ele foi massageando até o joelho, até que puxou minha calcinha para o lado e introduziu a mão e a boca na minha vagina, relata a advogada. Vai, velho. Eu empurrei ele. Fiquei em choque. Disse que era maluco, conta. A advogada registrou a ocorrência na 66ª Delegacia Policial em Piabetá, onde relatou ter sido prontamente atendida. Pegaram o endereço e efetuaram a prisão. O dia teve acesso a um print da conversa com a vítima, onde o pastor se diz estar envergonhado de si mesmo. Vai, velho. A irmã da advogada relatou o caso nas redes sociais, onde outra mulher afirmou também ter sido vítima de abuso durante uma sessão de massagem com o pastor. Procurada pelo jornal O Dia, a assessoria da Polícia Civil emitiu a seguinte nota. Policiais da 66ª Delegacia Policial em Piabetá prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira, 3 de novembro, um homem pelo crime de importunação sexual. De acordo com as investigações, ele fez um curso de terapia pela internet e trabalhava há quatro meses em um centro médico estético em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense. Nesta terça, ao fazer uma massagem a uma cliente, segundo as investigações, o homem tocou as partes íntimas dela, cometendo desta forma o abuso sexual. A vítima compareceu à 66ª Delegacia Policial e, em seguida, uma equipe de policiais civis prendeu o acusado. A polícia trabalha com a hipótese de haver outras possíveis vítimas e pediu que elas compareçam à unidade para registrar em ocorrência. O anonimato é garantido e as denúncias podem ser feitas através do WhatsApp da 66ª Delegacia Policial em Piabetá, através do telefone 986557132. Repetindo, 986557132. Repetindo, 986557132. Muito bem. Luiz Fux adia julgamento de distribuição dos royalties de petróleo. Sessão de julgamento estava marcada para o dia 3 de dezembro. Após a decisão do ministro do STF, ainda não tem uma nova data para acontecer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, adiou, na noite da última quarta-feira, o julgamento da ação sobre a constitucionalidade da proposta, que altera a distribuição dos royalties do petróleo entre os estados e municípios. A sessão estava agendada para o dia 3 de dezembro, mas após o adiamento, ainda não tem uma nova data para acontecer. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o governo do exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, agradeceu a decisão do ministro. A decisão desta noite é de extrema relevância para a sociedade e investidores do Estado do Rio, uma vez que garantia que não haverá colapso financeiro e insegurança jurídica. Caso a ação fosse aprovada no próximo mês, a nova regra representaria R$ 57 bilhões em perda de arrecadação nos próximos cinco anos, disse Cláudio Castro. A decisão do ministro do STF se deve a um pedido do governador em exercício, que está buscando um acordo por meio dos centros de mediação e conciliação do STF. Segundo Cláudio Castro, em última visita ao ministro Luiz Fux, oferecemos o caminho do diálogo, da conversa transparente com os estados produtores, não produtores de petróleo e com os poderes executivo e legislativo federais. O Estado do Rio busca um acordo por meio dos centros de mediação e conciliação do STF. Estamos dispostos a encontrar uma solução definitiva e consensual entre todas as partes interessadas. A área que prevê divisão dos recursos do petróleo entre estados e municípios foi sancionada pela então-presidenta Dilma Rousseff em 2012, mas desde 2013 está suspensa por uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia. O julgamento já foi adiado ao menos três vezes na STF. Na verdade, ela inicialmente foi vetada, porém, o veto foi derrubado, na verdade. Cássio Marques toma posse como ministro do STF nesta quinta-feira. O desembargador foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou. O desembargador Cássio Nunes Marques tomou posse às cinco horas da tarde nesta quinta-feira no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Devido às restrições provocadas pela panda Emia de Covil de 2019, a cerimônia será restrita a algumas autoridades. Nove a presença de convidados no plenário. Natural de teres em Anupiaui, Cássio tem 48 anos de idade. Foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou. Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal, TRF da Primeira Região, sediado em Brasília. Foi adjogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Piauí. No dia 21 de outubro, o plenário do Senado aprovou a indicação por 57 votos a 10. Antes da votação do anti-sabatino na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o magistrado se definiu com perfil garantista. Para ele, o chamado garantismo judicial significa a aplicação da lei e da Constituição e não pode ser confundido com leniência. Sim, eu tenho esse perfil. O garantismo deve ser exaltado, porque todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros, para chegar a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. E isso é o perfil do garantismo, que de certa forma pode estar sendo interpretado de forma diferente, inclusive com esse Instituto do Textualismo e Originalismo, afirmou. A posse será acompanhada presencialmente pelo presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além do Procurador-Geral da República, Augusto Toares, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz. O roteio da cerimônia começará com a abertura da sessão pelo presidente da STF, Luiz Fux. Em seguida, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes vão conduzir o novo ministro ao plenário. Cássio será convidado a ler o termo de posse e será declarado em possada. Não está previsto o discurso de posse. Record se pronuncia sobre desligamento de Constantino. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, o jornalista foi desligado após comentários polêmicos sobre o caso do estupro de Mariana Ferrer. O grupo Record anunciou por meio de uma nota, nesta quinta-feira, dia 5, que o jornalista Rodrigo Constantino não faz mais parte da empresa, onde ele era a coordenadora colaboradora do site R7 e fazia também comentários na Record News. O motivo do desligamento foram as polêmicas e declarações do comentarista sobre o caso da jovem Mariana Ferrer, que foi vítima de estupro em uma casa noturna de Juareare Internacional, em Santa Catarina. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Constantino declarou que se sua filha sofresse um abuso sexual, assim como Ferrer, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. Ele também foi desligado da Rádio Jovem Pan. Após o pronunciamento do grupo Record sobre o caso, Rodrigo Constantino fez um post em seu perfil no Twitter. A Record foi mais um veículo que não aguentou a pressão. O departamento comercial pede a Rego, pois recebe pressão de fora, dos chacais e hienas organizados, dos gigantes adormecidos. Sim, perdi mais um espaço, mas sigo comia total independência e comia integridade. Confio com o comunicado na íntegra. O grupo Record vem a público informar que dispensou o jornalista Rodrigo Constantino de suas funções no portal R7 e na Record News. A decisão foi tomada em virtude das posições que o profissional assumiu publicamente sobre violência contra a mulher em canais que não têm nenhuma vinculação com nossas plataformas. O jornalismo dos veículos do grupo Record tem acompanhado com muita atenção o caso de Mariana Ferra e o grupo não poderia, neste momento, deixar qualquer dúvida de que justiça não se faz responsabilizando ou acusando aqueles que foram vítimas de um crime. Apesar de ter garantias de liberdade editorial e de opinião, julgamos que o posicionamento adotado por Constantino não compactou com o nosso princípio de não aceitar nenhum tipo de agressão, violência, abuso, discriminação por questões de gênero, raça, religião ou condição econômica. Este é o compromisso do jornalismo do grupo Record. O prosseguimento de impeachment de Wilson Witzel é aprovado por unanimidade. Placar da sessão do Tribunal Mixto foi de 10 a 0 para a continuidade do processo. Witzel deverá desocupar o Palácio Laranjeiras em 10 dias e também terá corte de um terço no salário. O 7 a 1 particular de Wilson Witzel teve placar de 10 a 0 nesta quinta-feira na sessão do Tribunal Especial Mixto, que decidiu por unanimidade e pela continuidade do processo de impeachment do governador afastado. O resultado acachapante ilustra seu declínio político e imoral. O tribunal decidiu que Witzel deve desocupar o Palácio Laranjeiras no prazo máximo de 10 dias e também terá corte em um terço do salário. Witzel está afastado do governo desde agosto, após suspeitas de irregularidades em contratações da pasta da saúde durante a Panda e Mia. Em Santa Catarina, a sessão que julgou o afastamento do governador Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, levou mais de 17 horas. No Rio, foram menos de 3 horas, em outro aspecto, que dá mostras do isolamento de Witzel. A sessão começou às 10 horas da manhã e pouco depois do meio-dia, os membros do colegiado já tinham decidido pela continuidade do impeachment, por maioria simples. O tribunal foi formado por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Todos foram a favor. O deputado estadual Valdeque Carneiro, do PT, foi quem deu o primeiro voto. Em seguida, os desembargadores José Carlos Maldonado de Carvalho, Fernando Foque, Teresa de Andrade Castro Neves, Inês da Trindade de Melo e Maria da Glória Bandeira de Melo. E os deputados Chico Machado, do PSD, Carlos Macedo, do Republicanos, Alexandre Freitas, do Novo e Dani Monteiro, do PSOL. Nem Jesus Cristo teve um julgamento justo. Logo após o fim da sessão, Witzel usou as redes sociais para se defender, mas também atacar. Ele compara o seu julgamento ao de Jesus Cristo e acusou a esquerda e bolsonaristas extremistas. Enfrento mais este capítulo com a consciência tranquila. Trata-se de um processo político para me desgastar, especialmente pela esquerda e por bolsonaristas extremistas, mas tenho confiança de que deputados e desembargadores falam um julgamento justo para o bem da democracia, escreveu no Twitter. Nem mesmo Jesus Cristo teve um julgamento justo, mas cumpriu seu propósito. Não tenho dúvidas que a verdade prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem derrotar nas urnas, completou. Impeachment deve ser concluído em janeiro. Com aprovação da denúncia, o relator terá agora 10 dias para publicar o acordo. Depois, a defesa de Wilson Witzel terá mais 20 dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de testemunhas, alegações, sinais de defesa e de acusação, o que deve durar mais alguns meses. Por fim, haverá votação final para decidir a cassação definitiva de Witzel e a perda de seus direitos políticos. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Melo Tavares, o impeachment pode ser concluído ainda em janeiro. Na tese de avanço, acreditamos que em janeiro nós possamos nos reunir para termos o julgamento final e definitivo. Salvo se houver perícia. Aí eu não tenho como garantir. A prova pericial demanda mais tempo, explicou Tavares. Despejo do Palácio Langeiras gera debate. Além do prosseguimento do impeachment, outros aspectos relacionados ao futuro e ao conforto do governador afastado foram discutidos. A votação decidiu que Witzel deve ser despejado do Palácio Langeiras e ter corte de um terço no salário. Os temas geraram debate. A defesa argumentou que a saída do Palácio influencia na segurança do governador afastado. O que está se levando em consideração, pelo que eu entendi, é que tendo em vista que ela, a denúncia, está sendo acolhida e ele está sendo afastado de suas funções. Consequentemente, ele não deve continuar ocupando o Palácio. Defendeu o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Melo Tavares. A defesa rebateu. Senhor presidente, a defesa apenas pondera que o salário é reduzido em um terço e não em três terços. O Palácio está sendo 100% suprimido e a segurança está intrínseca ao Palácio. Tavares respondeu. Mas é uma questão legal. Afastado desde agosto. O governador está afastado desde agosto pela suspeita de irregularidades na contratação da OAS e Abas para a construção de hospitais de campanha contra a Covid-19. O governador afastado também está sendo acusado de cometer crime de responsabilidade. Supermercados e açougues no Rio não podem mais cobrar para moer carne ou fatiar frios. Os valores por quilo deverão ser os mesmos em relação aos preços cobrados pelas peças inteiras ou em pedaços do mesmo produto ou marca. Entrou em vigor a nova lei municipal que proíbe açougues, supermercados e estabelecimentos similares à capital fluminense de cobrar preços diferentes para a venda direta da peça ou pedaço do mesmo produto ou marca. Com isso, a norma 6.796 de 2020 estabelece que o comércio não pode mais cobrar para moer, por exemplo, carne ou fatiar frios. De acordo com a lei, ficam de fora apenas as carnes moídas e industrializadas que passaram pela vista dos órgãos competentes e que estejam devidamente acompanhadas dos seus e certificados de qualidade em suas embalagens. O objetivo da lei é do consumidor comprar e pagar pelo que efetivamente deseja, já que muitos estabelecimentos comercializam carnes e frios com preços distintos, variando apenas pela apresentação em peça, moída ou fatiada. Nossa finalidade com a nova lei é a de resguardar o direito do consumidor para que ele não leve para casa gato burlebre. Essa prática de cobrança de preços diferenciados, infelizmente, é muito usada pela maioria dos supermercados que ofertam a promoção de determinado corte de carne e, no momento da moagem, o consumidor descobre que o preço do quilo é maior do que o anunciado. Tal prática também ocorre com os frios, explicou a autora da lei, presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio, vereadora Vera Linzo, progressistas. Segundo a advogada Renata Hulbach, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio, apesar da maioria dos estabelecimentos não cobrarem pelo fatiamento ou pedaço dos frios, muitos passaram a cobrar para moer a carne. Com a lei, esse tipo de cobrança passa a ser ilegal e os consumidores devem denunciar aos órgãos de defesa do consumidor os locais que insistirem em manter tal prática, indicar ela. Em caso de negativo de estabelecimento, a lei determina ainda que o infrator está sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Os clientes devem denunciar junto aos órgãos de defesa do consumidor e, caso seja constatada irregularidade, o local poderá ser multado. O ideal é reunir as comprovações, como nota fiscal, ou fazer a foto da cobrança diferenciada, se houver. Além disso, também é possível registrar a reclamação para pedir a restituição do valor cobrado a mais pelo serviço. Informe a nada. Todo o valor com as multas aplicadas será revertido para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUMDC. Denúncias na Comissão. O consumidor que quiser reclamar ou denunciar o direito violado, pode fazer através do Facebook. No endereço facebook.com.com.br Comissão Municipal de Defesa do Consumidor RJ Repetindo, facebook.com.br Comissão Municipal de Defesa do Consumidor RJ E registrar sua reclamação. Ele também pode caminhar para o e-mail Consumidor arroba Câmara.rj.gov.br Vou repetir Consumidor arroba Câmara.rj.gov.br Também é possível postar no site www.câmara.rj.gov.br Repetindo www.câmara.rj.gov.br Clicando no reclame aqui Do link da defesa do consumidor Ou através do telefone 0800-285-2121 Repetindo 0800-285-2121 Bolsonaro elogia Fernando Collor Durante evento em Alagoas Homem que luta pelo interesse do Brasil Presidente participou de Alagoas São sistemas de abastecimento de água Em Piranhas, no sertão alagoano O presidente Jair Bolsonaro Elogiou o ex-presidente Atual senador Fernando Collor Durante a inauguração realizada Nesta quinta-feira dia 5 Do sistema de abastecimento de água Em Piranhas, no sertão alagoano De acordo com Bolsonaro Collor é um homem que luta pelo interesse Do Brasil e do seu estado Queria agradecer porque eu fiz um convite E ele aceitou com muita satisfação E está integrando essa comitiva O nosso senador Fernando Collor Também um homem que luta pelo interesse do Brasil E em especial do seu estado Discurso Bolsonaro Atualmente, Collor é réu em uma ação penal Do Supremo Tribunal Federal Acusado de corrupção passiva Lavagem de dinheiro E participação em organização criminosa Segundo a Procuradoria Geral da República PGR Collor e seu grupo recebeu mais de 29 milhões de reais Em propena entre 2010 e 2014 Em razão de contraste De troca de bandeira de postos de combustíveis Celebrados com a BR distribuidora Collor também sofreu impeachment em 1992 Após ser acusado de movimento em corrupção E fraudes financeiras Além de Collor O presidente também teceu elogios A Arthur Lira Por resistas O deputado acompanha Aliás, Bolsonaro na viagem Mas não compareceu ao evento Após ser diagnosticado com Covid-19 Falta uma pessoa Também muito importante Na nossa articulação política Na Câmara dos Deputados Que é um alagoano O presado deputado Arthur Lira Mas o que fazer a articulação É uma pessoa sempre pronta Sempre alerta A trabalhar para o seu estado Tenho certeza que na próxima vez Sem Covid Está presente entre nós Disse Bolsonaro Arthur Lira Também é réu na STF Por corrupção passiva Ele é suspeito de ter recebido 106 mil reais em propina Em troca de apoio político Para que o então presidente Da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos Ou melhor Para o então presidente Da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos CBTU Francisco Colombo Comissão de Transportes Da Alerj Pede suspensão Da redução Na circulação Da supervia Nesta quinta-feira A supervia Deu início Às reduções Na grade operacional De todos os ramais Segundo a concessionária O objetivo É adequar a operação Dos trens A atual demanda De clientes O presidente Da Comissão de Transportes Da Assembleia Legislativa Do Rio Alerj Deputado Dionísio Lins Entrou com uma representação Na promotoria de tutela De defesa do consumidor Do Ministério Público Pedindo Que 80% Dos trens Da supervia Voltem a circular Imediatamente Nesta quinta-feira A empresa Deu início As reduções Na grade operacional De todos os ramais Segundo a concessionária O objetivo É adequar a operação Dos trens A atual demanda De clientes 40% menos Em relação Ao que é observado Antes da Pandaemia Cruzar a Pandaemia Para justificar A redução Do número De composições E ajustes Nos horários É covardia Esse problema De superlotação Já vem de longa data E sempre foi cobrado Pela comissão E pelos usuários Fala-se tanto Em reduzir A aglomeração De pessoas Devido ao Covid-19 Mas com essa decisão Desastrosa Fica claro Que a empresa Não está preocupada Com isso E sim Faturar Já que empresário Não faz caridade Fica a pergunta Quem vai fiscalizar A aglomeração E o uso De máscara E álcool em gel Nas plataformas E composições Essa responsabilidade Ela supervia Questionou Dionísio Lins Na representação O deputado Pede que Caso as determinações Não sejam cumpridas Que a concessão A supervia Seja suspensa E até caçada Por descumprimento De clausas contratuais Supervia Precisará se explicar Na manhã Desta quinta-feira Dionísio Lins Encaminhou Um requerimento De informações Onde pediu Cópia Do contrato De concessão A grade de horários E o número De composições Existentes E que estejam Em funcionamento Ele explicou ainda Que apesar de haver Clausas contratuais Antes de alterar horários E reduzir o número De vagões Seria correto Que a direção Da empresa Realizasse e divulgasse Um estudo técnico Sobre o impacto Que isso causaria Os milhares de usuários Que precisam se locomover De casa Para o trabalho E vice-versa Diariamente Para ele Os usuários Devem estar em primeiro lugar E não devem pagar Essa compra Os moradores De bairros E regiões Mais distantes Têm o trem Como um transporte rápido De locomoção E dentro De sua realidade financeira Imaginem Se eles tiverem De pegar Um ou dois Ônibus Para concluir A viagem Chega de que Eleva a vantagem Sobre uma parte Da população Menos favorecida E que viaja Todos os dias Em composições sujas Sem segurança Finalizou Muito bem Cantei um pouco A parte instrumental Do hino Dos Estados Unidos Para falar Sobre eleições Americanas Biden amplia A vantagem Em Nevada E está cada vez Mais perto Da Casa Branca No Twitter Trump exige Que a contagem Seja interrompida E já declara Vitória na Pensilvânia Mesmo com milhares De votos Ainda não Contabilizados No Estado O candidato Democrata Joe Biden Aumentou Sua vantagem No Estado De Nevada Após os resultados Do Condado De Clark Onde está Localizada Las Vegas Sem divulgados Na tarde Desta quinta-feira Agora O democrata Está a cerca De 12 mil votos Ou 1% Na frente Do republicano Donald Trump Enquanto isso A vantagem Do atual presidente Nos Estados Da Georgia E da Pensilvânia Segue diminuindo Com a possibilidade De ele ser Ultrapassado Por Biden Em ambos Os Estados No Twitter Trump exige Que a contagem Seja interrompida E já declara A vitória Na Pensilvânia Mesmo com milhares De votos Ainda não Contabilizados No Estado Do outro lado Biden Pede paciência E diz que se sente bem Sobre sua posição Na corrida eleitoral Ações judiciais De Trump Não devem afetar Resultado Da eleição Dizem especialistas Wilmington Em Delaware O presidente Dos Estados Unidos Donald Trump Pediu aos seus advogados Para salvar Em suas Perspectivas Minguantes De reeleição Mas Especialistas Jurídicos Disseram Que a avalanche De ações Tem pouca chance De mudar O resultado Da eleição presidencial Podendo entretanto Semiar dúvidas Sobre o processo Nesta quinta-feira Vendo o caminho De Trump Para a vitória Se estreitar Sua equipe A equipe acelerou as contestações legais E apresentou seu processo Mais recente Em Nevada Na quarta-feira A equipe do presidente Apresentou ações Em Michigan Na Georgia E na Pensilvânia E pediu para se Integrar Um caso pendente Na Suprema Corte Nos Estados Unidos Que especialistas Disseram Que o litígio Serve para Prorrogar a contagem De votos E adiar Um eventual Anúncio de vitóis De Biden Na mídia O que tem Implicações políticas Nefastas Para Trump A manobra legal Atual É principalmente Uma maneira De a equipe De Trump Tentar prorrogar O jogo Na esperança Vaga De alguma anomalia Grava Emergir Diz Robert Yeblan Professor Da Escola de Direito Na Universidade De Wisconsin Em Madison Até o momento Não vimos Nenhum disso De irregularidades Sistemáticas Na contagem De votos Na quarta-feira O gerente De campanha De Trump Bill Stepien Diz em comunicado Que as ações Judiciais Visam garantir Que os votos Legais Sejam votados As ações Não tem mérito Diz Bob Bauer Parte da equipe Legal E Biden Elas são Concebidas Para dar A campanha De Trump A oportunidade De argumentar Que a contagem De votos Teveria parar Não parar Para as ações Terem impacto A corrida Teria de depender Dos desfechos De um Ou dois Estados Separados Por alguns Milhares De votos De acordo Com especialistas No Michigan E na Pensilvânia Trump pediu Aos tribunais Que interrompessem Temporalmente A contagem De votos Porque observadores De sua equipe Supostamente Fão impedidos De acessar O processo De contagem Na Suprema Corte A equipe Está tentando E tiverem sido enviadas Até o dia Da votação Mas que chegarem No final de sexta-feira Na Pensilvânia Na Georgia A equipe de Trump Pediu a um juiz Que exija Que o condado De Chatham Separe cédulas Que chegaram tarde Para que elas Não sejam contadas Mas o caso Foi rejeitado Nesta quinta-feira De acordo Com a agência De notícias Associated Press Especialistas Disseram Que ações civis E alegações De fraude Visam suavizar O golpe Da perda Da presidência Questionando o processo Partindo do Brasil Terá a narração De Kleber Machado E participação De Galvão Por vídeo Rede Globo E a trânsito Emitir a partida Da seleção brasileira Contra a Venezuela A partida Entre Brasil E Venezuela Pelas eliminatórias No próximo dia 13 Terá uma transmissão Diferente Da Pituál Pela Rede Globo O narrador Do confronto Será Kleber Machado E o duelo Será comentado Por Caio Ribeiro E Casa Grande O narrador Principal Dos jogos Da seleção brasileira Galvão Bueno Vai fazer uma participação Especial por vídeo Na transmissão Da emissora Caioca O Brasil Vai em busca De sua terceira vitória Na competição A partida Entre a seleção E a Venezuela Vai acontecer No Burundi Depois da partida Realizada Em São Paulo O Brasil Vai encarar o Uruguai Fora de casa No próximo dia 17 Será que a TV Brasil Vai transmitir Ou será que a Globo Também vai transmitir Ou será que a Globo Vai transmitir Porque a partida Vai ser transmitida Vai ser realizada No Uruguai Partida entre Uruguai E Brasil Direto do estágio Centenário De Montevidéu A Argentina Recusou Oferta Do Mundo Árabe Para acertar Com o Botafogo E trará comissão Ao Brasil O treinador É aguardado Nesta sexta-feira Para assinar Contrato Com o Botafogo Até fevereiro De 2021 Aguardado Para assinar Esse novo treino Do Botafogo O argentino Ramon Lias Recusou Uma oferta Do Mundo Árabe O técnico Que já fez sucesso Comandando Os três títulos Pelo Al-Hilal Na Árabe Saudita Tinha uma proposta Do Futebol Zemirazados As informações São no site argentino Infobae Além disso O novo treinador Alvinegro Trará ao Brasil Uma comissão técnica Com pelo menos Três profissionais Segundo o diário Argentino Olê Ramon Lias Vai trazer seu filho E auxiliar técnico Emiliano Ramon Lias De 37 anos O preparador físico Jorge Pidal De 48 anos E o também auxiliar Osmar Ferreira Ex-meia De 37 anos Recém-chegado Ao Botafogo O ex-jogador Lúcio Flávio Irá permanecer Na comissão Ele foi contratado Como auxiliar permanente No Clube Carioca Logo depois Da efetivação De Bruno Lazzaroni Como treinador Que acontece No começo de outubro No fim do mês O ex-técnico Deixou o cargo Ramon Lias Tem 61 anos E é um treinador Sucesso Na América do Sul Ele conquistou Títulos argentinos Pelo River Plate E pelo San Lorenzo Pelos milionários O treinador Conquistou A Liberta 2 Em 1996 Seu último trabalho Foi comandando O Libertá Do Paraguai O treinador É aguardado Nesta sexta-feira Para assinar Contrato Com o Botafogo Até fevereiro De 2021 Sapinto Comemora A classificação Do Vasco E critica A árbitro Não marcou Três pênaltis Na verdade O português Ele não fala pênaltis Ele fala pênaltis Cruz Maltino Segue Para as oitavas De final Da Sul O empate Sem gol Com Caracas Na Venezuela Que deu a classificação Do Vasco Para as oitavas De final Da Copa Sul Americana Foi bastante Comemorada Por Sapinto No entanto O treinador Português Não deixou De criticar De trás Do colombiano John Alexandre Ospina Que na opinião Dele Não marcou Três pênaltis Os jogadores Fizeram um jogo Muito bom Muito E urgentes Tivemos que jogar Contra mais decisões De um árbitro Condicionou O nosso time Condicionou A nossa equipa E a nossa equipa Deve ter um controle Emocional Muito grande Nos deu Três amarelos Sem necessidade Alguma Não marcou Três pênaltis Contra nós Se tivesse VAR Talvez Marcasse Provavelmente Teve um dia ruim Quer dizer O árbitro Teve um dia ruim Sapinto Também explicou A escolha De ter entrado Com três zagueiros A intenção Era de que A equipe Venezuelana Não se Sobre-saísse No jogo árbitro Hoje É estratégico Se bíamos Do jogo A erg deles E das segundas bolas E do jogo interior Que eles tinham E do número De jogadores Que eles punham No ataque Achei que era A melhor forma De parar o adversário Como vimos Era muito jogo Direto Sempre em busca Da segunda bola Do blanco Para deixar Para contra eles Se eles Ou hernantes Que são Os jogadores Rápidos E técnicos Sabia que Não era fácil Para eles Não temos Jogadores Muito altos Não gostaríamos De jogar bola Direto E no ar Gostaríamos De praticar Um bom jogo Um futebol Positivo Mas às vezes Encontramos Essas equipas Que fazem Disso A estratégia deles Então Acho que A estratégia Hoje Serviu Perfeitamente Para parar O adversário Danilo Barcelos Projeta Fazer história Pelo Fluminense Ser o melhor Lateral do Brasil O jogador Vive bom momento No clube carioca Muito criticado Quando contratado Danilo Barcelos Vem dando conta Do recado Na lateral Esquerda Do Fluminense Ao chegar Ao tricolor O jogador Conseguiu a titularidade Na posição E está invicto Vestindo a camisa Do clube Das Laranjeiras Em entrevista Ao portal O atleta Revelou Que deseja Ir além Do Fluminense Meu objetivo É sempre crescer Eu sonho Em ser o melhor Lateral do Brasil Há alguns anos Consigo números Muito bacanas Mas meu objetivo Este ano É muito maior Sonho em fazer História no Fluminense E não vou parar Enquanto eu não conseguir Estou aqui De corpo e alma Para sangrar Até a última gota Por nossos objetivos Afirmou O Daí Helma A avenida é a maionese Não, mentira O Daí Helma Recebeu muitos elogios De Danilo Segundo o lateral esquerdo O treinador É bastante respeitado E querido pelo grupo Do Fluminense É um cara incrível Ele tem um grupo Nas mãos Todos respeitam muito E acreditam muito No trabalho dele É um baita treinador Em todos os aspectos Principalmente No lado humano Que se eu Precisasse resumir Em um adjetivo Utilizaria esse Humano É a maior qualidade Do papito Disse Guardiola revela Conversa com Dome E fala sobre o trabalho Do treinador No Flamengo O comandante do Manchester Falou sobre o ex-auxiliar Após a vitória Do Manchester City Sobre o Olympiacos O treinador Do clube inglês Pepe Guardiola Foi perguntar Sobre o Flamengo O ex-auxiliar Técnico Catalão Domenic Torrent Comanda o clube Caioca O técnico do City Afirmou Que tem o costume De conversar com Dome E revelou Que O que acompanha Do futebol brasileiro Acompanho Só os resultados Do Flamengo Estamos em confronto Nos falamos De vez em quando Sei que fez Alguns bons resultados Perdeu em casa agora Mas temos falado Que não há tempo Para trabalhar Não há tempo Para melhorar a equipe Afirmou Guardiola Pepe Fez elogios Ao trabalho De Domenic Torrent Mas Citou o calendário Como inimigo Não apenas Do treinador do Flamengo Mas de todos os técnicos Do mundo Nosso trabalho É sobreviver A gente seleciona Os jogadores E nada mais Treinador Hoje em dia Não é treinador É gerente Temos pouco tempo Para fazer as coisas É partida Recuperação Partida Recuperação Muito difícil Mas o Dome Tem muita qualidade Equipe Fez Alguns bons resultados Diz Sem Neymar Mbappé PSG Perde para o RB Leipzig E se complica Na Liga dos Campeões A situação PSG Só não é pior Porque o Istambul Basak Serri Derrotou Manchester United Pelo mesmo placar Em casa No outro jogo Do dia da chave Sem poder contar Com Neymar Mbappé O Paris Saint-Germain Se complicou Na Liga dos Campeões Da Europa Nesta quarta-feira Na reedição Das semifinais Da temporada passada Perdeu Para o 2 a 1 Para o RB Leipzig Na Alemanha De virada Sofrendo a segunda derrota Em três jogos No grupo H A situação PSG Só não é pior Porque o Istambul Basak Serri Derrotou Manchester United Pelo mesmo placar Em casa No outro jogo Do dia da chave Ainda assim O time francês Está com apenas Três pontos Assim como A equipe da casa E ficou atrás Do clube inglês E do RB Leipzig Ambos com seis Mesmo sem poder contar Com os dois principais Jogadores de ataque O PSG Teve um bom desempenho Ofensivo No primeiro tempo Graças ao bom desempenho Entre Di Maria E Kim Mas falhou Ao desperdiçar Um pênalti Quando estava em vantagem De um a zero Com o argentino Que havia aberto o placar E ainda teve Dois jogadores expulsos Na etapa final Um deles Kimpembe Que cometeu o pênalti Que determinou A viada do RB Leipzig O time alemão Aliás Cometeu muitos erros Na defesa Principalmente No primeiro tempo Mas Compensou isso Como um ataque Poderoso e vertical Que o levou a reverter O início ruim Na partida Devolvendo a derrota Sofrida Em uma etapa Mais avançada Na última edição Do torneio E também Foi uma resposta Após ser rolhado Por 5 a 0 Pelo United Em seu compromisso Anterior Na Liga dos Campeões Em 24 de novembro Pela quarta rodada Do grupo H O PSG Receberá o RB Leipzig Na França Enquanto o Manchester Enfrentará o Istanbul Basak Seria Na Inglaterra Já no próximo sábado O PSG Voltará a atuar Pelo Campeonato Nacional Recebendo o Rennes Ou Rennes O jogo De Maria e Quino Foram eles Que aproveitaram O vacilo De Upamecano Para colocar o PSG Em vantagem Logo aos 6 minutos O italiano roubou a bola E rolou para o argentino Que marcou Com um toque de classe Eles também chegaram Com perigo aos 8 Em um chute O argentino Que foi travado Pelo zagueiro francês Que havia falhado No primeiro gol E cometeria pênalti Depois Quando a bola bateu No seu braço Só que aí Gulacsi Defendeu a cobrança De Maria O argentino E Quino Ainda marcariam Um gol cada No primeiro tempo Mas ambos foram anulados Com o impedimento Apesar do alto volume Da dupla do PSG O RB Leipzig Estava longe Apenas de se defender E se errava Bastante atrás Também era perigoso Na frente E quando isso acontecia Quem trabalhava Era Navas Ele parou Finalizações perigosas De Aydar e Forsberg Mas acabou Sendo vazado Antes do intervalo Aos 41 minutos Nkunku Recebeu o passe De Angelinho Na meia lua E bateu no canto Direito Igualando o placar E a viada Quase vem Indiparada De Dani A Olmo Aos 44 A partida Seguiu lá E Ká Na volta do intervalo Com Forsberg E Quino Suplantando as defesas Adversárias Ainda que falhando Nas finalizações Aos 11 Porém O sueco se deu melhor Após a arbitragem Consultar o VAR Para marcar pênalti Após o corte De Quintembe Com um braço Ele cobrou pênalti Determinando a virada Da equipe alemana A situação do PSG Se complicou Aos 23 minutos Quando Geier Foi expulso Com o Amens O RB Leipzig Não correu mais riscos Perdeu uma chance Claro Com o Kunko Nos acréscimos Kimpembe Ainda evitou o terceiro gol Do time alemão Mas foi expulso Não conseguindo evitar Derrota do PSG Para o time Que havia eliminado Nas semifinais Da Liga dos Campeões Na tempo passada Grupo F Também na sua quarta O Bolsa Dortmund Só precisou de um tempo Para assumir a liderança Do grupo F Com dois gols De Haaland E outro de Thorgan Hazard Na etapa inicial Derrotou o Brugge Por 3 a 0 Na Bélgica Na Rússia O Zenit Marcou com Aleksandr Jeroquin Mas foi vazado Por Felipe Kayser E ficou No a 1 Com a Lásio Ao fim da terceira rodada Dortmund Soma 6 pontos Contra 5 da Lásio 4 do Brugge E 1 do Zenit Internautas Ironizam A eleição dos Estados Unidos E comparam Com o pleito do Vasco Assunto Foi um dos mais Comentados No Twitter Em meio a diversas Polêmicas Na eleição presidencial Nos Estados Unidos Muitos internautas Brincaram com a situação Atual dos norte-americanos E compararam Com a eleição No Vasco Que estava marcada Para 7 de novembro Mas foi adiada Para o dia 14 Confira É um Alguns Tuiteus Disseram assim Eleições Nos Estados Unidos Parece até Eleições do Vasco Tá doido Outro Eleição dos Estados Unidos Verso a eleição do Vasco Que duelo interessante De bizarriço Novembro de 2020 Vai proporcionar Sociedade Às duas Outra O Vasco Pode ser orgulhante Ter a eleição Mais complicada Que os Estados Unidos Parabéns Outra A eleição dos Estados Unidos Tá pior Que a eleição do Vasco Outra A eleição do Vasco Supera A dos Estados Unidos Muito bem Condenado A prisão perpétua Por assédio sexual Ex-astro da NBA Morre Ex-jogador Fez sucesso Nos anos 80 Ala de grande sucesso Na NBA Eddie Johnson Que foi duas vezes All-Star Vestindo a camisa do Atlanta Hawks Morreu no final do mês passado E sua morte Só foi confirmada Nesta quarta-feira O ex-jogador Cumpriu a prisão perpétua Em uma instituição No condado de Milton Na Florida Após ser condenado Em 2008 Por agressão sexual A uma menina De oito anos Draftado pelo Hawks E conhecido por sua velocidade E explosão Tanto que recebeu o apelido De Fast Eddie O ex-jogador Viveu um melhor momento Da carreira Pelo time da Georgia Sendo titular No jogo das Estrelas Em 1980 Em 1981 Além de atuar nos Hawks Ele também passou Pelo Cleveland Cavaliers E pelo Seattle Super Scenics Nas 10 temporadas Que fez nos Estados Unidos Johnson Teve média de 15,1 pontos Por jogo Porém Em 1987 O Allah Acabou banido da liga Pelo resto da vida Por uso de cocaína Desde então Johnson Convivia com vice E se envolvia Em diversos casos De roubos Por causa das drogas Com algumas passagens Pela cadeia Até que Foi condenado A prisão perpétua Pelo abuso sexual De uma menina De oito anos de idade Chamou a atenção A tranquilidade Do jogador Durante o julgamento De acordo com os relatos Ele se manteve frio E não alterou Seu estado emocional Durante todo o processo Inclusive Durante o depoimento Da mãe da vítima Que era sua vizinha Além do caso De abuso sexual Da menina de oito anos O ex-jogador Também era acusado De ter violentado Uma mulher de 25 anos Caso que ainda Não tinha Tido julgamento Seedorf Seedorf Vença as eleições Ainda de acordo Com o repórter A primeira contratação Se Seedorf Chegar com o Cusmaltino Ou fechar Com o Cusmaltino Deve ser A do atacante Mario Balotelli Neste momento A eleição do Vasco Não tem data Para acontecer Os candidatos Decidiram Na noite da última Terça-feira A diar o pleito Uma nova data Será debatida Nesta quinta-feira Iago Felipe Se manifesta Em favor De Mai Ferre E vê Fluminense Brigando pelo título O jogador Deu entrevista Contundente Nesta quarta-feira O medo Fluminense Iago Felipe Utilizou o espaço Destinado A sua entrevista Coletiva Nesta quarta-feira Para se manifestar Em defesa Da blogueira Mariana Ferrer Ele recebeu Ataques Durante o julgamento Que acabou Absolvendo o réu A acusação É sobre estupro Espero que Essa mensagem Possa chegar A Mariana Ferrer Dizer que Não só eu Mas existem Muitas pessoas Ao lado dela E de outras Mulheres Vítimas de estupro Ela não foi Só estuprada Mas humilhada Quero desejar Muita força Dizer que Ela não está só Afirmou o jogador O jogador Fluminense E prosseguiu Fazendo críticas A forma como O advogado Do réu Se dirigiu A Mariana E reiterou O apoio A blogueira O advogado Disse estar feliz Por ela E não ser A filha Dele Creio que Ela também É muito feliz Por não ter Um pai Assim Estamos com Você E com outras Mulheres Que são vítimas Desse crime Estamos com Você Que a justiça Seja feita Não só Nesse caso Mas De outras Vítimas De estupro Após a manifestação O jogador E ao que Filipe falou A respeito No momento Do Fluminense No Brasileiro O jogador Afirmou Que a equipe Caioca Está na briga Pelo título Da competição Estamos sim Na briga Pelo título Os números E a posição Na tabela Mostram isso Por que Não seguirmos Firmes e fortes Para que a gente Continue com Os resultados positivos É o nosso objetivo Pensar jogo a jogo E ir somando pontos Concluindo Lipe e Lide Ganham imunidade No Resta 1 E Thaís Acaba indicado A Roça Antes desse dia Quem ocupou O quarto lugar Dos indicados A Roça Foi o momento De Lipe Abrir o poder Da Chama Verde Dado por Lucas O peão Ganhou imunidade Para si E o peão Ganha a dinâmica Acabou escolhendo Lide Por conta De sua parceria No jogo Thaís Sobrou na dinâmica Do Resta 1 E vetou Juliano Na prova Do fazendeiro Juliano séria Lucas usa o poder Da Chama Vermelha E coloca Mateus Entre indicados A Roça Após a votação Chegou a vez De Lucas Revelar qual era O poder Da Chama Vermelha E indicar o terceiro Peão Indicado a Roça Substituindo A escolha De Biel Lucas escolheu Mateus Por questão De afinidade Mesmo não Querendo colocar O peão Nesta posição O ator Denunciou A diferença De idade Como motivo Pelo qual Ele joga Sozinho E não é prioridade De ninguém Mas não guardou Rancor Juliano Mateus E Thaís Formam o trio Da Roça Desta semana Biel Ganhou a prova Do fazendeiro Conseguiu escapar Da eliminação E ainda ganhou Imunidade Na próxima votação A Roça De Afazenda Doze Desta semana Está oficialmente Formada Por Juliano Célia Mateus Carrier E Thaís Reis Após uma prova Do fazendeiro Que exigiu Precisão Agilidade E tática Biel Saiu Vitorioso E garantiu O chapéu Mais cobiçado Da sede Nesta quarta Mateus E Thaís Não tiveram A mesma sorte E se juntaram Ao peão Juliano Que foi vetado De participar Da prova Agora O trio Depende do público Para continuar A disputa Pelo prêmio Milionário Vote agora No peão Que você Quer que continue No jogo O resultado Da votação Será divulgado Na noite Desta quinta Feira Dia 5 Logo Após a novela Jesus Biel Ganha Prova Do fazendeiro Desta quarta Feira Os perdedores Mateus E Thaís Agora estão Oficialmente Na roça Com Juliano Célio E correm O risco De voltar Para casa Após a eliminação De amanhã Na prova Do fazendeiro Desta quarta Feira Dia 4 Os peões Biel Mateus E Thaís Passaram Com desafios De precisão Agilidade E Tática Biel Levou ao melhor E garantiu O posto De fazendeiro Da semana Além de ter Imunidade E poder de indicação Na próxima votação A atividade Foi dividida Em três partes Os peões Precisaram Abrir caminho Para uma rampa Usando um estilingue E em seguida Deveriam levar Um carrinho de mão Com tijolos Para quebrá-los Em cima De uma plataforma Por último Tiveram de levar Os pedaços Para uma caixa E quem levasse A bandeira Com o peso Ganharia Mateus E Thaís Agora formam A roça Da semana Ao lado De Juliano Lembrando Que amanhã É quinta-feira Dia 5 Quer dizer No caso Esta quinta-feira Nem amanhã É esta quinta-feira Lembrando Que esta quinta-feira É dia 5 Temos a eliminação E um desses três roceiros Vai sair do Ielit Voltar para casa Não perca Aliás O resultado Você vai saber Na edição de sábado Do jornal André Mui Na coluna Da Fábio Oliveira Belo Testa positivo Para a Covil De 19 O cantor Teve de remarcar Um show Belo É mais um famoso A testar positivo Para a Covil De 19 Ele está fazendo Tratamento em casa E segue isolado O cantor Que tinha um show Marcado para o próximo sábado Teve de adiar O compromisso Para o dia 12 De dezembro A coluna Deseja melhores Ao cantor Estamos nos permitindo Assume Gabi Martins Sobre Gui Napolitano Cantor assume Que rola um beijinho Entre os dois E prefere chamar Atenção Sem rótulos Prefere chamar Aliás A relação De sem rótulos Demorou Mas Gabi Martins Finalmente assumiu Que ela e o modelo Gui Napolitano Estão juntos Fora do BB20 Primeiro A cantora Que lança Nesta quinta-feira O clipe Covardiano No seu canal No Youtube E no TVZ Do Multishow Reforçou Aquela desculpa Já manjada De que a relação Entre eles Era só amizade Mas pressiona aqui Pressiona daqui Pressiona dali E ela abriu O jogo Estamos nos conhecendo Melhor Estamos nos permitindo A conviver melhor Fora da casa E estamos abertos Ao que vier Rolam beijinhos Mas não é namoro É uma relação Sem rótulos Admite Gabi ainda confirmou Que as famílias Já se conhecem E negou Que não queira Assumir o namoro Com Gui Não teria problema De assumir uma relação Se a pessoa estivesse 100% comigo E eu com ela Neste momento Estou focada mesmo Na minha carreira Depois vamos ver O que acontece Observa Covardia Uma das faixas Do novo trabalho Da cantora Um DVD Que ela Vai gravar Em dezembro Com mais 13 músicas Inéditas E autorais Quando saiu Eu compus 40 músicas E ando escrevendo Mais canções Ainda vamos ver Escolhi o repertório Mas já adianto Que tem letras De sofrência Tem de volta por cima Tem de amizades E outros temas Tudo baseado Em histórias reais Minhas E de pessoas Que eu conheço Gabi conta Que covardia Foi feita Depois de uma dor De cotovelo Por causa Do Guilherme Quando eu saí Do Yeti Eu queria encontrar Com ele Mas ele disse Que não estava confortável Em seguida Ele me ligou De madrugada E decidimos Não continuar Fiquei com muita raiva E eu escrevi Eu queria continuar Claro Entrega aos risos André Surak Critica religiosos São covardes Maldosos E infelizes Modelo retoma a carreira E deixa a igreja universal Após críticas André Surak Voltou a atacar Os ex-irmãos Da igreja Em suas redes sociais Ela que retomou A carreira de modelo E teve de deixar A igreja universal Em outubro Por conta das críticas Falou sobre o papel Da mulher E acusou religiosos De compactuarem Com a queda E o retrocesso A mulher cristã Pode se amar Sim Pode se sentir linda Sim Pode curtir A vida Sim Os saizeus Que são os religiosos Conjecturam Com a queda E o retrocesso São covardes Dissimulam santidade Mas são maldosos E infelizes Carregam um fardo Completo de dogmas E sacrifícios Que desfiguraram A verdadeira simbologia Do evangelho Quero me sentir linda Terna Chique Elegante Trabalhar como modelo E continuar sendo Uma mulher cristã Sem nenhum fardo pesado Deus é leve Pesado É o olhar De quem nos condena Jesus me faz livre Para me amar E amar as pessoas A minha volta Deus não precisa De uma imagem Em santidade E sim De um coração Em santidade Seja livre Com Jesus Escreveu Na legenda De um vídeo Em que aparece Posando como modelo Mais um casal Nos bastidores Da Globo Luiz Carlos Júnior Do EsporteV Está na manhã Apresentadora do Tempo No A1 Bom Dia Brasil Jornal Nacional Jaqueline Brasil Mais um casal Surge nos bastidores Da TV Globo O narrador Do Grupo Globo Luiz Carlos Júnior Está na manhã Apresentadora do Tempo No A1 Bom Dia Brasil Jornal Nacional Jaqueline Brasil Discretos Eles ainda não assumiram Romance publicamente Mas na empresa Já se comenta o assunto Em todos os cantos Jaqueline até conheceu A filha de Luiz Carlos Júnior Fruto do casamento Do narrador Com a jornalista E apresentadora Do EsporteV Janaína Xavier Eles se separaram Em outubro Do ano passado Segundo o All Esporte O novo Pombinho Da Casa Os novos Pombinhos Da Casa Estão juntos Há 5 meses Vaguinho É internado Em um hospital No Rio Após passar por cirurgia De reteada De cálculo renal Cantor Gospel Ex-integrante Do Do grupo Os Morenos Voltou a ser socorrido Com fortes dores Na semana passada O cantor Vaguinho Deu entrada No hospital Caorém No recreio Dos bandeirantes Da zona oeste Do Rio Onde passou Com uma cirurgia De retirada De cálculo renal No entanto Segundo a coluna Apurou com fonte Dentro do hospital Nesta quarta-feira Dia 4 Ele voltou a ser internado Na mesma unidade Após sentir dois Novamente Vaguinho Foi operado Novamente Se recupera bem Ele está acompanhado Por sua mulher Fabiola Vaguinho Mandou uma nota A coluna Há 15 Há 15 Há 15 dias Foi ao hospital Caorém Com fortes dores E após ser muito Bem atendido Pelo doutor José Augusto Foi diagnosticada A presença De cálculo Nos dois rins Realizei o primeiro Procedimento cirúrgico Com sucesso Tendo alta No dia seguinte Continuei Com medicação Antibiótica Em casa Já programado Em segundo tempo Cirúrgico Nesta quarta-feira Quarta-feira Dia 4 A cirurgia Foi muito bem sucedida E eu me recupero Ao lado Da minha família Agradeço ao médico E a todos os funcionários Do hospital Caorém Pelo profissionalismo E dedicação Para que tudo Dê certo Deus abençoe A todos Foi o que disse O cantor Atualmente Cantor gospel Vaguinho Famosos Se despedem Se despedem De Jotinha O humorista Morreu Após complicações Por causa Da Covil De 19 Amigos e famosos Lamentaram a morte Do baiano Jotinha De 52 anos Nesta quinta-feira O humorista Morreu após complicações Por causa Da Covil De 19 Em um hospital Particular Da cidade De Santo Antônio De Jesus Na Bahia A informação Foi confirmada Pelo secretário Estadual de Saúde Fábio Velas Ruz É com muito pesar Que recebi a notícia Do falecimento Do nosso Jotinha De falência De múltiplos órgãos Ocorrida há pouco E em consequência Da Covil De 19 Meus sentimentos A família Inlutada E a todos Que o admiravam Escreveu O humorista Tio Lipa Que havia feito Campanha Para que o amigo Fosse transferido Para um hospital Público Postou uma série De stories Abalado com a notícia E pedindo Que as pessoas Levem a doença A sério Ele também Homenageou a Jotinha Com um vídeo No Instagram É assim que eu quero Que o povo Se lembre de você Meu filho Amigo e irmão Sorrindo E se divertindo Das suas resenhas Que sempre encheu Nossas vidas De alegrias Fala em paz Meu eterno Jotinha Pelo amor de Deus Senhor Eu clamo por saúde Postou o vídeo Tio Ica Daniel Gentili Também se manifestou No Twitter Estou extremamente triste Pelo falecimento Do Jotinha Eu era muito feliz Sempre que o encontrava Ele realmente tinha Uma presença Cativante Com poucas Não tinha quem Não gostava desse cara Muito triste por isso Escreveu o apresentador Do SBT Será que Oliver Kahn Defendeu todos os pênaltis Batidos em uma campanha Beneficente Que ia ajudar órfãos É verdade Que o ex-goleiro Alemão Oliver Kahn Defendeu todos os pênaltis Batidos por crianças Carências Sem saber que cada gol Valia um dinheiro Para um orfanato A história De uma passagem Da vida Do ex-goleiro alemão Oliver Kahn Voltou a se espalhar Nas redes sociais Na última semana De outubro De 2020 E revela que o jogador Teria sido convidado Para um jogo beneficente Para arrecadar fundos Para crianças órfãs E que a cada gol Marcado por uma criança De 9 anos Os orfanatos Iam receber 2 mil euros Na verdade A pronúncia É Oliver Kahn Porque o V alemão Tem pronúncia de F Então é Oliver Kahn Acontece que de acordo Com o texto compartilhado Então o goleiro Teria defendido todos os 10 pênaltis Mostrando sua incrível técnica Mas deixando as crianças Órfãs Sem dinheiro nenhum Em apenas uma das publicações Feitas no Facebook O texto Deixa eu tirar aqui Já havia sido compartilhado Mais de 17 mil vezes Além de receber Mais de 46 mil likes Mas será que essa história É verdadeira Ou é falsa? Verdade ou mentira? Oliver Rolf Kahn É um ex-goleiro alemão Que dentre vários feitos Em sua primeira carreira Se tornou o único goleiro A ter conquistado O título de melhor jogador Do torneio Consigido pela FIFA Na Copa do Mundo de Futebol De 2002 Tantos anos no esporte Lhe renderam muitas histórias curiosas E dentre elas Essa que foi imortalizada No livro The Story of German Football De Ulrich Hesse O livro cita Na sua página 283 Quem então goleiro Havia participado De um evento Beneficente E que havia defendido Todos os pênaltos Que dariam um bom dinheiro Para orfanatos Caso os gols Fossem feitos No entanto Essa é a única prova De que isso tenha ocorrido Mais ou menos dessa maneira No relatório de 2008-2009 Da Associação Alemanha De Proteção à Criança É explicado Que o ídolo Participou de uma campanha Beneficente em 2008 Para arrecadar fundos Para a instituição Mas não houve 100% de defesa Do jogador Com parte Dos jogos de despedida De Oliver Kahn Em 2 de dezembro de 2008 O goleiro mundial Enfrentou 10 jogadores Amadores Em um duelo de pênaltis Kahn segurou 5 Bolas O Isleven Doou 100 mil euros Para cada um Ou seja O goleiro defendeu 5 dos 10 pênaltis E não todos os pênaltis Como espalhavam por aí Mas um detalhe É que a disputa de pênaltis Foi acertada Da seguinte forma Por cada gol O jogador amador Receberia 100 mil euros E para cada defesa De Oliver Kahn Outros 100 mil euros Seriam gastos Para a caridade Também não é verdade Que os pênaltis Fomos batidos Por crianças de 9 anos Ou por apenas Uma criança de 9 anos Como foi espalhada Em algumas versões Como podemos ver Como podemos ver No vídeo Que está na matéria Do site e farsas A partir dos 30 minutos Os jogadores Que enfrentaram o Kahn Eram adultos Defesa de Oliver Kahn Em entrevista Em uma entrevista Concedida por Kahn Em 2008 A revista Sidoits Saitun Quando perguntado Sidoits Saitun Quando perguntado Sobre ter Defendido Vários pênaltis Em uma campanha Beneficiente O goleiro Que na ocasião Estava se despedindo Do futebol Confirmou Confirmou a história Porém Explicou Que defendeu Quase todas Por não saber Do que se tratava Perceba Perceba O golista Disse em entrevista Que não sabia Do que se tratava De sua participação No evento Se devia Defender Ou deixar Passar os chutes Para o gol Portanto O texto Que foi compartilhado Nas redes sociais É exagerado Comercial Mostra o jovem Rodrigo Faro Dizendo ser um estudante Nazista Desde o fim De outubro De 2020 Um comercial Estrelado Por Rodrigo Faro Quando era bem jovem Vinha realizando Nas redes sociais Seria mais um comercial Como qualquer outro Exceto por um detalhe Muitos usuários Alegam Que num determinado Momento Faro Diz ser um estudante Nazista Entretanto Será que o jovem Rodrigo Faro Realmente Diz Estudante Nazista Descubra agora Noi Faças É verdadeiro Ou é falso É falso Na verdade O jovem Rodrigo Faro Diz Estudante Anarquista Dependendo da qualidade Da versão Desse comercial Com áudio Mais truncado Uma pessoa Mais desatenta Pode acabar Ouvindo Estudante Nazista Contudo Esse problema Facilmente resolvido Ao buscar por versões Com qualidade Superior Ou estão reduzindo A velocidade De reprodução Do vídeo Para escutar Direitinho A divisão Silábica Isso Possível Isso é possível De ser feito De uma maneira Muito prática No YouTube Por exemplo Experimentem Reduzir Para 0,5 E escutem Novamente Um detalhe Interessante Esse comercial Circula um bom tempo Na internet Há uma publicação De 2013 No YouTube Mas aparentemente Ninguém suportava Com ele Até meses Atrás Isso porque Em julho deste ano Um usuário No Twitter Tentou fazer Essa associação Com o nazismo Contudo Não houve Muita repercussão A recente Onda de viralização Aconteceu Após a publicação Desse comercial Pelo perfil Comerciais antigos No Tic Tac No dia 22 de outubro De 2020 Embora o perfil Não tenha mencionado Absolutamente nada Nesse sentido Muitos usuários Associaram Um trecho Do áudio Com Estudante Nazista E espalharam Essa narrativa Para outras Plataformas Agradecemos Ao Tiago Um dos moradores De nosso grupo No Facebook Por nos alertar Sobre a viralização Deste vídeo Nas redes sociais Quer dizer Do grupo Do E farsas Conclusão É falso Na verdade O jovem Rodrigo Faiu Diz Estudante Anarquista Dependendo Da qualidade Da versão Desse comercial Com áudio Mais truncado Uma pessoa Mais desatenta Pode acabar Ouvindo Estudante Nazista Contudo Esse problema É facilmente Resolvido Ao buscar Por versões Com qualidade Superior Ou então Reduzindo A velocidade De produção Do vídeo Para escutar Direitinho A divisão Silábica TSE Determinou Que quem Contraiu O Covid De 19 Não puderá Votar Conforme Vocês devem Saber O E farsas Faz parte Da coalizão Para a Checagem Eleições 2020 Por meio De uma parceria Nove agências De checagem O Tribunal Superior Eleitoral TSE E integrantes Dos Tribunais Regionais Eleitorais Estão em contato Permanente Para identificar Notícias falsas Sobre as eleições E encontrar Da forma Mais ágil Possível Respostas Verdadeiras E precisas Assim sendo Fomos informados A respeito De uma notícia Veiculada No site Brasil 61 No dia 3 de novembro De 2020 Cujo a manchete Dizia Eleições De 2020 Quem tiver sido Diagnosticado Com Covid-19 A partir De 1º de novembro Não poderá votar Eis um trecho Do artigo Quem foi infectado Pelo Novo Chorana Vais A partir de agora Não poderá votar Nas eleições Municipais De 2020 A determinação Faz parte Do plano Segurança Sanitária Do Tribunal Superior Eleitoral TSE Que traz A mesma orientação A mesários De acordo Com o documento Quem contrair A doença 14 dias Antes do pleito Que começou a contar Neste domingo Dia 1º Não pode comparecer As urnas O primeiro turno Está marcado Para o dia 15 de novembro Segundo o tribunal A medida se faz necessária Para impedir A apropriação Do vírus Por isso Quem tivesse se diagnosticado Com a doença A partir Dia 1º De novembro Ou tiver febre No dia da votação Não deve comparecer A zona eleitoral Ou trabalhar Como mesário Entretanto Será que isso é verdade? Descubro agora No I Farsas É verdadeiro Ou é falso? É falso Não há qualquer Proibição De votar Ou determinação Por parte do TSE Indicando que aqueles Que foram infectados Pelo Novo Chorana Vais A partir Dia 1º De novembro de 2020 Não possam votar No primeiro Ou segundo turno Das eleições deste ano O plano de segurança sanitária Que é inclusive citado No texto Diz o seguinte Na página 12 Orientar eleitores Que apresentem febre Ou tenham sido Diagnosticados Com Covid-19 Nos 14 dias Anteriores A data da eleição A não comparecer A votação Permitindo a posterior Justificativa Da ausência De voto Por este motivo O que existe É uma orientação E obviamente A necessidade Que cada um Tenha bom senso E não saiba Para votar Caso esteja Com Covid-19 Por outro lado Ninguém será Barrado E impediu De votar Caso esteja Com a doença Aliás Não há nenhum Impedimento Inclusive Caso a pessoa Esteja com febre Os eleitores Não terão Suas temperaturas Corpais Aferidas Trata-se De uma recomendação Ou orientação A nota do TSE Sobre o assunto O TSE Emite uma nota Na manhã De quarta-feira Dia 4 Esclarecendo Definitivamente Este assunto Nota de esclarecimento Sobre justificativa De ausência Em caso de Covid-19 Primeiro O exercício do voto É obrigatório Para todos os maiores De 18 anos E menores de 70 anos Eventual ausência As urnas Pode ser justificada Com atestado médico Entre outros No caso específico Da Covid-19 A justiça eleitoral Orienta no plano de segurança Máximo Sanitário Aliás Que o eleitor Fique em casa Se estiver com febre No dia da votação Ou tiver tido Covid-19 No período de 14 dias Antes do dia da votação Quem deixar de votar Por essa razão Deve apresentar documento Como atestado Declaração médica Ou teste Que comprovem a condição 2. Não há norma Que proíba a votação Em caso de sintomas De contaminação Pela Covid-19 As medidas de segurança Tomadas pelo TSE São capazes de proteger Os eleitores Inclusive na eventualidade De haver pessoas contaminadas Assim O tribunal destaca A importância De serem seguidas Todas as orientações sanitárias Como o uso de máscara E face shield No caso do mesário Distanciamento social E uso de álcool em gel Dentro da sessão 3. Em caso de ausência As urnas O eleitor tem até 60 dias Para apresentar justificativa Ao juiz eleitoral Para tanto Deverá exibir documento Como probatório Ou na ausência De documento Expor suas ações 4. Cabe ao juiz Da zona eleitoral Em que é inscrito O eleitor analisar A documentação E alegações apresentadas Cabem Ou melhor Caberá ele decidir De forma fundamentada Se houve justificativa Ou se é cabível Aplicar multa ao eleitor Sendo consideradas Nessa decisão As orientações DSE Inclusive No sentido de ser A contaminação comprovada Por Covid-19 Justo motivo Para a ausência 5. O tribunal superior Eleitoral reitera Que adotou todas as medidas Possíveis Para reduzir as possibilidades De contaminação Às sessões eleitorais Talvez realizada Com a ajuda De uma consultoria Sanitária Formada pela Fiocruz E pelos hospitais Albert Einstein E Silvio Libanês O TSE A concluir Ou melhor Conclama os eleitores A exercerem seu direito Ao voto Adotando todas as precauções Recomendadas Uma importante observação Num cenário Que o eleitor Acorde na manhã Do dia da votação Em estado febril E não saia de casa Por excesso de zelo Seria muito bom Ele ter um documento Atestando isso Caso contrário O eleitor Ficará à mercê De uma análise De suas alegações Por parte do juiz Da zona eleitoral Que é inscrito Segundo o G1 Neste ano Por conta da panda Emia A justificativa Deverá ser feita Pelo aplicativo E-Título Até 14 de janeiro De 2021 Para ausência No primeiro turno E 28 de janeiro No segundo turno Caso o eleitor Não tenha Smartphone Ou acesso à internet O processo Pode ser feito Excepcionalmente Em qualquer sessão eleitoral Agora Na hipótese O eleitor Acordar com febre Resolver não sair Por excesso de zelo Obviamente Não dá Para ir até Uma zona eleitoral Um pouco complicado Mas se não pesar No orçamento É preferível Correr o risco De pagar uma multa A acabar assumindo Um risco ainda maior Enfim Vai dar consciência E bolso de cada um Para resumir Toda essa história Caso as alegações Sejam aceitas Não haverá o pagamento De multa Caso não sejam aceitas O valor da multa É baratinho É de R$ 3,50 Por cada turno Isso porque A justificativa é válida Somente para o turno Ao qual o eleitor Não compareceu Portanto Se o eleitor Deixou de votar No primeiro e segundo turno Terá que justificar A ausência Em ambos Separadamente Deu para entender? Qualquer dúvida Chama O Ifarsans No Twitter Conclusão É falso Não há qualquer Proibição De votar Ou determinação Por parte do TSE Indicando Que aqueles Que foram Infectados Pelo novo A pessoa Esteja com febre Os editores Não tenham Suas temperaturas Corpais Aferidas Trata-se De uma recomendação Ou orientação Homem vota pela primeira vez Para presidente Após passar 28 anos No corredor da morte Um homem de 64 anos Votou pela primeira vez Para a presidência Na última terça-feira De 3 de novembro Após passar 28 anos No corredor da morte Condenado injustamente Pelo assassinato De duas pessoas Em Atlanta Na Georgia Nos Estados Unidos Em 1985 Anthony Ray Hinton Cuja história Foi contada Pela IPO Passou mais De 30 anos Preso Ele foi solto Em 2015 Mas Não estava apto Para votar Na eleição de 2016 Vencida por Donald Trump Em 2018 Graças a uma mudança Na lei do Alabama O ex-detento Recuperou o direito ao voto Você não conhece A liberdade Até perdê-la Disse Anthony Ray Ao Washington Post Ficar preso Por mais de 30 anos Me fez perceber A importância de votar Ao não votar Você permite Que pessoas Se sentem ao volante E o oprimam Ainda mais Acrescentou No julgamento O americano Foi condenado Aos 29 anos Por causa De um revolver Que pertencia A mãe dele Muitos anos Depois Um parecer Assinado Por especialistas Em balística Concluiu Que as bases Usadas no crime Eram incompatíveis Com armas de fogo Assim Um novo julgamento Foi realizado Terminando Com a absolvição De Anthony Ray E a última E a última Jornal André Murim Jornal Cheio de notícias Até o fim Desliga O brasileiro Catava uma japonesa Toda semana Só que toda vez Que ele colocava nela Ela falava Ele nem sabe O que era isso E resolveu Falar com o irmão Dele Que estava no Japão Para saber O que significa Riga Riga Brasileiro Irmão Porque toda vez Brasileiro Irmão Porque toda vez Ela fala Riga Riga Irmão Não sei também não Irmão Faz o seguinte Toda vez Que você Toda vez Que ela fala Você Riga Fala Riga 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 Também O irmão Também não sabia Ansioso Ele foi no mesmo dia Pegou a japa E colocou bem dentro dela Enfiou com tudo Começou a japa Riga 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 Daí o então Brasileiro Começa junto Liga 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 A japa Sem entender Também coloca o dedo Bem forte No fiofó Dele E o brasileiro Fala assim Desliga 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 E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição De Quinta-feira Cinco de novembro E sexta-feira Seis de novembro De dois mil e vinte Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De sábado Sete de novembro De dois mil e vinte Se Deus quiser Dos anjos do senhor Permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Ah papai Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Fui Legenda Adriana Zanotto